Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um bate-papo de guitarristas, de músicos. Hoje eu gostaria de falar sobre o que te diferencia de outros músicos. Por exemplo, qual é o teu diferencial, Déio? Eu poderia falar para vocês que eu tenho um jeito diferente de tocar. Gosto muito de usar o fingerpicking, mas uma coisa que é muito característica minha é o timbre. Então você vê aquela coisa mais doce, né? Dificilmente você vai ver, a não ser que eu esteja tocando numa banda de rock. Por exemplo, você pega aqueles trabalhos com a banda Inesquecível, algumas coisas de Katz Barnea. Pega as últimas músicas da banda Inesquecível que a gente produziu no fim do ano. Então o negócio quando é para ser agressivo é berrante mesmo, porque guitarra, les Paul, tem que fazer a bichinha berrar. Mas, normalmente o meu som é mais doce, ele é mais suave. Eu gosto de um timbre de guitarra mais agradável, né? Agora, no começo ali você me viu fazendo uma introdução e o timbre estava forte. A questão é a pegada. Uma das coisas que pode e vai te diferenciar de outros guitarristas, independente de serem mais ou menos conhecidos que você, seria a questão da pegada. E quando eu falo pegada, eu digo a intensidade da palhetada. Então você pode tocar... Vou pôr um pouquinho a drive. Agora eu vou tocar forte. Agora eu posso fazer a mesma coisa com os dedos. O som fica doce. Embora às vezes as frases que a gente faça sejam um pouco mais agressivas, mas isso vai te diferenciar de outras pessoas. Então como é que você vai estudar? Tenta fazer as mesmas frases de maneiras diferentes. Para você entender um pouquinho sobre essa questão de pegada, a questão das escolhas, a questão do timbre, tudo isso aí, ele vai ser único. Eu lembro um dia que eu estava num show, estava tocando para um cara num teatro e eu estava com uma guitarra semiacústica, era a Joy Pass a guitarra, grossa, e entrou um senhor de uns 70 anos no camarim e ele falou assim, cara, você toca uma Fender absurda. Eu olhei para o meu amigo, para o Robinho, eu falei Robinho. Aí eu olhei para ele e, poxa, mas eu estou tocando aqui uma guitarra semiacústica, né? E ele falou assim, rapaz, o timbre está na cabeça, se eu te dar um pedaço de pau, você vai tirar um som de Fender nele, porque é isso que está em você. Rapaz, eu fiquei pensando naquilo que ele falou e não é que é verdade? Para para pensar, eu estou com uma Fender na mão, eu estou com uma Gibson na mão e o som que eu estou tirando aqui é como se fosse uma Fender. Entenda, não é o som de uma Fender, mas a pegada, as escolhas de frases. Isso aqui você vê os Estrateiros fazendo. Uma vez o Zé Bruno falou para mim que, embora eu tocasse de Les Paul, alguma coisa assim, eu sabia tirar som de uma Estrata. E eu lembro também um dia que a gente estava num show, num desses festivais gospel que tinha antigamente, e tinha várias bandas e todas elas eram de rock, e eu cheguei com uma Fender, um Tube Scream e um compressor. O compressor eu não sabia, mas eu estava usando ele como booster. Eu achava que o compressor, na época, eu achava que o compressor fazia a minha guitarra distorcer mais, mas na verdade eu deixava a compressão zerada e aumentava muito o volume. Fazia com que o Tube Scream distorcesse mais, porque eu colocava esse booster antes da distorção. Então você tem que entender isso também. Um booster antes da distorção aumenta a distorção. Um booster depois da distorção aumenta o volume. Então eu não sabia disso. Era 15 anos atrás, mas eu tirei um som legal e todo mundo veio conversar comigo. Cara, que som de guitarra! Eu lembro nesse dia, a gente estava em Londrina, os caras com racks de efeito e tal, e a gente sempre muito amigo, a gente compartilhava tudo junto. E os caras falaram, caramba, cara, tem rack para todo lado aqui. Todo mundo, os meus amigos com um carrinho de feira, cheio de rack. E eu lá, eu tinha uma Les Paul, eu tinha nessa época uma Jane e um Sanzamp. Um pedal Sanzamp. Liguei ele em linha e fiz o som. Eu acho que é a questão que todo mundo fala, menos é mais. Às vezes a gente digitaliza tanta coisa, vai colocando tanto elemento na guitarra e acaba estragando o som da guitarra. No final das contas, aquilo que você está ouvindo não é a guitarra. E por falar nisso, essa tendência hoje de usar o Shimmer ou Shimer, não sei, é muito, os caras estão carregando demais. E se você vê a fonte, ou seja, os caras que começaram a fazer isso, que são os caras do U2, Coldplay e toda essa onda de, como é que chama o estilo? Indie, indie rock, né? Esses caras do indie, eles sabem tirar som, eles fazem loucuras, mas nenhum deles carregam tanto quanto estão fazendo hoje. Eu acho que se a gente não tomar cuidado, a gente perde um pouquinho a noção e acaba estragando, por exemplo. Você tem um guitarrista, tem um tecladista, tem outro tecladista e outro guitarrista. Uma guitarra só com um efeito desse toma o lugar de todo mundo e fica aquela briga e tudo que você colocar em cima vai estragar. Eu acho que esse tipo de som, ele funciona mais para power trills. Por exemplo, ouve um The Police, você vai ver ótimas escolhas de timbre. O próprio Coldplay, que a gente tem ali, baixo, guitarra e teclado e batera. Então, são quatro caras. Então, dá para você viajar no instrumento. Então, você tem que tomar cuidado. Eu, como produtor, sempre fiz as minhas produções o mais enxutas possível. Se você ouvir os sons de rock inesquecível, por exemplo, os sons de folk. Laura Salguelles, que a gente produziu o Fornalha dela. Os sons são limpos. Você consegue ouvir, mesmo que a gente estava com duas guitarras, eu estava tocando junto com o Conrado no dia da Laura. Dá para você ouvir a minha guitarra, a guitarra dele, o contrabaixo, o piano dela, a voz, tudo direitinho, o back. Então, eu acho que menos é mais e a gente tem que pensar por esse lado. Na guitarra, é a mesma coisa. Às vezes, a gente tem um som rolando lá e quer soltar muita nota. Não tem problema você fazer muita nota na guitarra, mas se você não tomar cuidado, você fica chato, né? Porque um bom solo é aquele que você consegue cantar junto. O que você consegue cantar junto? O que você consegue cantar junto? E aí, você coloca as suas coisas no meio. Não precisa ficar... Cara, ninguém vai entender nada do que você está querendo passar. Um solo de guitarra, que fique essa dica aqui para você, um solo de guitarra, ele tem uma história. Um solo de guitarra tem começo, meio e fim. Então, tome cuidado. Conte a sua história. Você não precisa falar tudo na primeira frase, porque senão você vai perder a graça. Eu gosto de ver Eric Clapton tocando, porque o cara é técnico demais. Por mais que as frases sejam aquelas coisas pentatônicas e tudo mais, que muita gente desmerece, se você ouvir Slash, se você ouvir Clapton, o próprio B.B. King, são caras que sabem fazer um instrumento falar. Carlos Santana. Carlos Santana nem se fala. Aquela guitarra chora. Então, você tem que ter a habilidade de transferir o teu coração para o teu instrumento. Se você conseguir transferir o teu coração, ou seja, o sentimento, o sentimento para a guitarra, você vai fazer com que ela chore e as pessoas vão se conectar com o teu solo de guitarra. Preste atenção. Às vezes você pode estar lá escondido no fundo, ninguém está te vendo, você não está lá na frente se impressionando, colocando guitarra nas costas nem nada. Mas você está fazendo uma frase tão bonita que as pessoas vão esticar o pescoço para saber quem é que está fazendo aquilo. E eu, modéstia à parte, durante a minha vida, nessa história, eu aprendi, na verdade eu tive, fui obrigado a aprender esse caminho, porque a própria Bispa Sônia que caminhava com a gente, ela brigava comigo, porque eu queria fazer solos difíceis e ela, meu filho, faz a guitarra chorar, vai lá no agudo e dá um bend bem bonito, ela já sabia até o nome, bend, eu achava que era só vocabulário de guitarrista, faz um bend bem lindo lá que você vai ver, todo mundo vai gostar. E eu comecei a seguir os conselhos dela, comecei a incorporar mais técnica, claro que a técnica é a base para você colocar o teu instrumento, mas técnica é como apoio para você poder fazer os teus solos, sem o teu dedo doer, para você poder fazer um solo longo se precisar. Quantas vezes eu não tive que fazer solos longos com o Cates Barnea, com o Paulinho Macuco, e é maluco, a gente fazia um maçonzeiro junto, e tinha hora que o solo não aguentava mais, que os meus dedos já doíam, eu fazia assim, a galera dava risada, eu voltava, fazia um pouco de base, parava de doer, ia para o solo, mas cara, a técnica é para isso, para fortalecimento dos dedos, para o apoio, para você poder colocar o coração para funcionar sem sofrer, entendeu? Tá bom gente? Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, e a gente continua se falando. Valeu, um abraço.